Bom salve galera, um guia rápido aqui de como pegar um baú luxuoso aqui bem no finalzinho do deserto Você vai vir pra esse teleporte aqui, que fica à esquerda do mausoléu E aqui perto desse teleporte vai ter essa corrente de vento, você tem que pegar essa corrente de vento, vai ter um dendróculos aqui E depois que você pega esse dendróculos, você vai perceber que tem um chão invisível Esse chão invisível é um labirinto, que se você chegar no final você vai pegar o baú luxuoso Então, pra resolver o labirinto, você tem que andar em direção ao norte aqui, aonde que eu tô indo, né Em direção àquela construção Você segue em linha reta aqui, até você chegar numa parede Quando você chegar na parede, você vai virar à direita E a mesma coisa, você vai seguir em linha reta aqui nessa parede Não tem perigo de cair, pode seguir em linha reta Mais uma parede Agora direita novamente Você vai seguindo aqui Vai seguindo por essa parede Mais uma parede, agora é à esquerda Você vai virar E aqui vai aparecer o baú luxuoso Aqui eu caí Mas toma cuidado aqui no finalzinho Pra não cair Então você pode fazer de novo Aqui eu subi de novo, fiz o caminho Agora sim eu peguei o baú luxuoso Então no finzinho aqui, toma cuidado que você não tem parede Quando aparece o baú luxuoso, você pode cair Então é esse o guia aqui De como pegar esse baú luxuoso Basta você seguir aqui no vídeo E olhar aqui a direção onde que eu vou Pra resolver esse labirinto e pegar esse baú luxuoso Em breve aqui Amanhã eu trago mais um baú luxuoso Aqui que eu descobri no deserto Valeu Tchau Tchau Tchau